A CIDADE NO BRASIL Conseguirá reconstruir o que sobrar dos nossos desafiantes na próxima partida. Chewis! Você não é nada. Vamos manter a encenação, Fih. Seus reforços chegarão em lá. Você não vai me dar bem. Inútil. E os heróis começam um massacre? Você está lutando pelo lado errado. Você não pode viver. O lado sombrio não poderá proteger você pra sempre. A dominação do mal continua. Você deve reconsiderar a condição. Você está em uma situação delicada. Quem diria que os heróis fossem tão impiedosos? Um ganho histórico para os mestres da crueldade. Mir, ouça os limites da primeira ordem. Espera, como isso aconteceu? Somos inteligentes. A vitória dos heróis está se tornando um espelhote. Sim, essa batalha me assusta menos do que a comida no tempo de mais. Me enfrentar é uma péssima ideia. Você pode se render quando quiser. O mal abre caminho para a vitória. Calma. O meio não controla. O mestre comanda o lado superior e a vida. Você não pode se esconder. A liberança assumida pelos inimigos assustadores. Isso acaba agora. Devemos continuar. A paciência de um Jedi é comente. Se rompe, trouxe os bastões mortais. O bem, vence a incompetência. Não consegue ver o perigo que ele representa. Não, só os Jedi foram corrompidos. Com Lord Sidious, a galáxia finalmente terá a ordem novamente. Não há morte. Há honra. Estamos entendidos. Agradeçam pela vencer, Lord. Pode lutar comigo. Não há morte. Não deixe ninguém trocar-se na turma da rua. Não deixe ninguém trocar-se na turma da rua. Vamos até dar raio! Clusters? Tudo bem, se você só trouxer... Ataque! Nunca senti tanto poder em um cinto. Ali, perfeito. Eu estava esperando. Pode dar uma trança concluída. Você cometeu o seu último erro. Você não me impressionou hoje. O que temos aqui? O que temos aqui? Qualquer outro conde já teria oferecido uma perna de mão e desistiu. Você não é dano sagaz. Boa! Vocês não são... Vai, vai! Isso é terrível! Você não precisa de um avalço. Eu não ficaria muito perto. Não sei de necessidade. Você dá então ótimo. Caralho. O que pensa que o Mestre Wingo achava que você não estava pensando? Para isso. Abertura Eu duvido. Você está perdendo tempo. Paté. É isso aí. Não precisa se exibir. Um escolhido. Inúmeras vítimas. Inúmeras vítimas. Inúmeras vítimas. Inúmeras vítimas. O destino chega rápido para os vilões que desafiam o lendário Anakin Skywalker. O destino chega rápido para os vilões que desafiam o 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 Obrigado.